Então, eu acho que é uma paixão, muita animação, muita coisa boa pra você E pode ter certeza que esse dia ainda vai terminar de uma maneira infernal a sua vida Entendaremos e abençoamos você e toda a sua casa Vamos fazer outro bloco, mas vamos só lembrar que 8 horas da noite do dia de hoje O dia de hoje, nós temos o nosso Night for Jesus Aqui em hoje, a gente vai chegar a um grande destaque Vem junto com a gente, vem louvar, vem buscar o presente de Deus E muita palavra, muita coisa boa pra você Bom, chegou o momento de esperar por muitos aqui Nós vamos convidar a esse palco maravilhoso movimento jovem Ele, que foi o primeiro rapper a gravar, rap gospel do Brasil O cara tem mais de 20 anos de carreira Mais de 12 CDs gravados e 12 DVDs Vamos chamar com muita fé, sem muito barulho aqui No palco do movimento jovem, DJ Alpiste Vamos fazer uma galera comigo aqui na ponta da rua, é só se forrar Eu quero que vocês tenham se vindo comigo, hein? Vamos lá então Ei É, você não quer que não apague o seu primeiro, mas continua acreditando de novo momento Porque a gente sabe que tem muito pra fazer E não existir e precisar se crer a de acontecer As lutas deste mundo podem tentar, avalar, mas eu sei muito bem onde eu posso chegar É só confiar, acreditar, tomar saída, ver se eu me venho melhor Pra minha vida, não há barreiras que possam parar O meu objetivo quando eu tô na batalha, não falo que o seguinte Quem é que pode me separar desse grande amor? Quem é que eu sou eu que dou forças pra comparteir a dor E nessa batalha, tem muito pra acontecer A gente segue a vez do tanto esperando o mundo, o bem quem sabe e já viu Já pro poder, sem poder, nunca vai, desanimado, tudo a vencer Quem sabe e nada vai! Não é, viu? Para que ele... É, me ver, me ver É, me ver, me ver É, me ver É, me ver É, me ver É, me ver Se você já tá cansado e pensa em desistir Enxergou ao meio do caminho do que está por mim, não sabe? Encontra a luta, vem a vitória Tudo nessa vida é difícil, mas chega a hora Onde tudo que você matou Você vai comer abençoado Seja por aquele que ele crê Deposite sua fé Em que pode nos ocorrer Dá lugar pra mim pra citar na posse desse poder Se ele prometeu, então ele vai cumprir Pode passar no prato, mas não vou existir Crime nessa busca constante Detrancado Chega de sofrer De chorar e de cavalado Essa hora do céu pedir A provisão Esperar o Senhor Receberá a oração Revertidos do poder Pronto pra receber A provisão De Deus Na minha vida Eu quero viver A nossa alma Pra lembrar Para que Que bem, que bem 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 É É Já passei com muita prova, mas seguia de ânsia O que não mata, porra, agora se me faz Pelo que eu nasci, eu sempre sei o tiro Aqui melhora, é, depois que o senhor não me enxora Se cuidado, se pregando também De verdade, se cuidado, entre tudo pode ruir do seu lado Mas se perceberá, vou dar a acreditar Se fizeram o jeito certo, não tem como errar A promessa de vitória e eu quero chegar lá Se rolar o senhor é feliz, senão eu vou passar Não me diz isso, lupa, que eu não posso suportar Se ele me pôs aqui, é com o que eu vou ganhar O que eu acredito naquele que sou eu E deu a certeza que hoje sou eu, meu Deus E sempre comigo, com ele também sou eu, meu Deus Eu vou com o atúncio, porque eu digo a mão, meu Deus Eu vou com o atúncio, porque eu digo a mão, meu Deus Eu vou com o atúncio, porque eu digo a mão, meu Deus Para lá, meu Deus, para que ele... Para que ele se eu, meu Deus Com o atúncio, com o atúncio, até o networks É, eu vou ter um tapão, meu Deus Eu vou ter um tapão, meu Deus Devualmente, eu vou ter um tapão O meu Deus, para que ele... Com o atúncio, com o atúncio 2, 2, 2 Pasquei Tinho dois mais Cante mais, sabe que o seu brinco mas comigo? Olha que bela bonita aqui Giver, Giver Tinho dois mais A todo tempo e em todo momento você é mais um que vencedor Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o pastor e nada me faltará É isso aí, individual, futebol, primeiro, jovem do estudo Eu já estava com saudade de mim aqui É verdade, mas não vai demorar na próxima semana, com certeza Cara, toda vez que a gente vê o cantor, está sendo sábio, o cantor famoso está lá Está o que é a místia lá no CD, aprimantando-se na galera Isso é muito bonito, isso é muito legal Tem que ter parte do ministério de outras pessoas E levar dessa maneira, a palavra de Deus Fala pra gente, esses 20 anos de carreira mais que você tem Já são 24 anos, né, pastor? Eu lancei o CD há dois anos atrás, que foi 20 anos de repristão Há mais ou menos 2, 3 anos atrás E agora estou gravando um CD novo Que vai sair um CD duplo esse ano São 30 músicas Produção do meu amigo aqui de Vem Pantera Estou fazendo lá no estúdio, lá na casa dele E estamos na expectativa aí de lançar até o final do ano O CD chama Crente Gança Tem várias participações legais E acho que vai ser muito legal Vai ser o primeiro CD duplo na minha carreira Vamos ver como é que vai ser Acho que a gente tem certeza que vai ser muito legal A gente tem certeza que vai ser muito legal A gente tem certeza que vai ser muito legal A gente tem certeza que vai ser a música A criança que soube na música cristã Mas há 20 e poucos anos atrás Não era assim Você foi pioneiro, né, desse estilo Dentro do bóscar, dentro das igrejas Como é que foi lá no começo? A gente tem certeza como é que era Levar esse tipo de música dentro das igrejas Mas quando eu cheguei não tinha época na igreja Eu fui alcançado através da música Mas eu ouvi muito Banda Cadóche Fiz parte da Banda Cadóche durante um tempo Eu tive que ir ao primeiro essa música também Que foi uma das minhas referências lá no início e tal E quando eu cheguei, eu não cantava Eu fazia aquilo que eu cantava a fazer ali Ficava ali atrás de tocar o início e tal Só que aí eu comecei a ter umas inspirações Para escrever alguma coisa Não tinha nenhuma pretensão de gravar De cantar nada disso A gente fazia mesmo para Porque a gente tinha aquela vontade de passar Para as pessoas aquilo que Deus tinha feito na minha vida Essa era a minha intenção Tanto que o meu ministério começa Não no monte de alquim cantando Mas comigo dando testemunho Eu era convidado para dar o testemunho nas igrejas Isso bem antes de gravar alguma coisa E aí, no início, foi meio assim Não vou dizer que eu sei que foi difícil Porque como eu já comecei com a Banda Cadóche A Banda Cadóche já era conhecida no Brasil inteiro Então, quando a Banda Cadóche ia cantar Ficava sempre uma música que eu ia para frente e cantava Então, o público já queria ouvir isso E a Banda Cadóche foi realmente que abriu as portas Para que a gente pudesse apresentar esse trabalho dentro dos igrejas Mas essas dificuldades existem até hoje Eu acho que hoje em dia, até um pouco mais Porque se comercializou muito a música E os estilos de música urbana Assim, que a gente costuma chamar Que é o rap, o rock, o pagode Ficaram meio que à margem disso Porque a gente não faz música de louvor e adoração Que a pessoa está acostumado a ouvir A gente faz música falando do amor de Deus Para aquela pessoa que não conhece ouvir E, de repente, isso não é um assunto assim Que atrai tanto, entendeu? O geral, assim As pessoas querem ouvir a louvor e adoração Tem muito como e tal Mas quando você faz uma letra de droga Difícil, de prostituição Até com conteúdo político e tal Não atrai muito Vai atrair quem está fora Quem está fora vai se sentir atraído por isso E vai se acabar 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 Muito bem E vai se acabar Prazer Pra levar essas informações Pra galera Tem muita gente Começando hoje A gente veio Com o réper Iniciando Fazendo suas rimas Falando de Deus Mas está aqui O ícone Dessa música cristã Que leva realmente Essa palavra de Deus Através das suas tensões E vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais Vamos Vamos fazer uma letra não Vamos cantar no seu negócio Música nova E pra enormidade Aqui no momento E pro jovem DJ Ao P.I.S. Enquanto quero dar que eu vá Teus olhos Estão a mim ou me separar Pois quero existir São e os meus sonhos Mas não vou conseguir Não sou eu que vi O que vi Em mim Seja neste pé Enquanto quero dar que eu vá Teus olhos Estão a mim ou me separar Esse pacto de poder Hoje em dia Até o cheiro da terra Está com o rio Quando o rio de um deserto Tudo bem que a gente vai A gente vai dar que eu ir A gente vai dar o nome O que é meu Deus Seja neste pé O que é meu Deus O que é meu Deus E quer que eu vá Seja neste pé Eu tenho uma tua No meu Deus que quer que eu vejo A gente vai dar o seu Fazendo o meu Deus Eu sei O que é meu Deus Eu sei Eu procurava O que é meu Deus Outra vez, eu perdi minha existência. Outra vez, me dica a ver a bênção. Muitos querem que existam em meus sonhos, mas não vão ser de mim. Não sou eu de mim, sou de mim. Seja o que estiver, então quero dar o bar. Teus olhos estão a mim, onde estou? Muitos querem que existam em meus sonhos, mas não vão ser de mim. Não sou eu de mim, sou de mim. Seja o que estiver, então quero dar o bar. Teus olhos estão a mim, onde estou? Muitos querem que existam em meus sonhos, mas não vão ser de mim. Seja o que estiver, então quero dar o bar. Teus olhos estão a mim, onde estou? Só que eu desisto a minha, não somos só que não vão ser de mim. Dei passar a sabe, eu totalmente estou aqui, pra conseguir a caminhada, a nova estrada. Teus olhos estão a mim, onde estou? Teus olhos estão a mim, onde estão de mim? Amém. 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 Obrigado, gente. E para o pessoal que participou lá no Facebook, a Mia Ferreira usou a imagenzinha aqui, gente, muito legal, tem vários dígitos. Ah, só lembrando, Número, Número, esse próximo CD vai sair em vinil também. Vai sair em vinil. Ótimo! Olha a minha fantástica! Deixa eu agradecer todo mundo aqui que participou no Facebook. Minha Ferreira, um beijo para você. O pessoal lá da Paraíso vai ficar participando demais aqui no Facebook. Muito obrigada, gente. Valeu pelas perguntas. Quem não conseguiu mandar perguntinha, depois a gente caminha para o pessoal que participou do Tribuna, para as psicólogas que participaram não podem ou não podem, a gente caminha que é a iniciativa como vocês, tá bom? Obrigada para todo mundo. Um beijo para vocês. Obrigado! 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 Eu quero agradecer. Eu vou te agradecer, por ter uma galera que está na casa. Eu sei que assistiu esse programa, eu curtiu demais! Cada música, cada entrevistada, aqui as perguntas. Foi muito divertido dentro de cada educação. Fica curtindo ainda. Tem muita coisa legal na semana. E sábado que vem, estaremos aqui de volta, louvando, glorificando Jesus, e levando muita gargalhada, aí, pra dentro da sua casa. Deus abençoe, gente! Até a semana que vem! Dia 12 de agosto, agora, sexta-feira que vem, eu vou estar fazendo um show em Osasco, no Teatro Municipal de Osasco. Entrada gratuita, começa às 18 horas, de dia ao bicho ao vivo, no Teatro Municipal de Osasco. Liga a nós, sexta-feira, dia 12, quero ver todo mundo lá. É isso aí. E bom dia, nosso desejo, tamo junto, DJ, prazer, prazer, prazer. DJ, porque é um homem, valeu, prazer, prazer, prazer. Galera, valeu, valeu pra participação. Tô com você ao fazendo a minha casa, o mesmo nome em nossa educação. Saiba onde vem, tem mais movimento jovem, Deus abençoe os filmes da escutinhaço. Fiquem com Deus, fiquem com mais o DJ, valeu, valeu, perai, tchau! E o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, estamos juntos, vem com uma edição. Se você não me conhece, não vai me apresentar Ter sido assim é assim, em qualquer lugar Eu gosto de aparecer, eu sou com ele Eu acho que você tem que peça E eu não insisto, mas eu não jogo a vida é essa Se você não está pronto, não tem pressa Minha atenção vai levar você comigo Se você não me conhece, eu sou seu inimigo Se eu não me diga, não é, não é, não é Não sou 10 dias de lá, quando eu venho ouvem Minha missão é roubar, matar e destruir Atratar com a sua vida, se consumir Só existe uma coisa capaz de entender Apenas o que eu quero te dormir Muito obrigado 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 Muito obrigado